Eu espero que aquela garota... Jesus! Gente, 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 gente! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Drento, fora! Drento, fora! Eu tenho experiência no mapa porque eu sei onde fica as coisas, mas eu não disse que eu sei julgar. Thank you very much! Thank you! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar as crianças comprando o material escolar de 2023. Então, vamos lá. Bom, eu comecei, eu já tava acordada, né, eu acordei bem cedo hoje. Eu tinha pegado o suco de limão e eu comi uma uva. E depois eu vou colocar comida pros pets, porque a gente ia sair daqui bem cedo, porque a gente não queria pegar fila lá na loja. E a Mel comeu e o Chokito recusou a comida, não sei porquê. Eu acho que ele já tinha comido alguma coisa lá na rua. Mas, enfim. Depois a Mel fez o truque, o Chokito também. Ou o Chokito comeu algo na rua, ou ele queria só o biscoito mesmo. Mas tá tudo bem, né? O importante é ele fazer o truque. Depois disso eu peguei os pets e eu subi pro segundo andar. O Luke já tava arrumado, então só faltava eu me arrumar mesmo. Eu acho que todo mundo já tava arrumado, porque quando eu acordei, eu acordei o Luke. Falei pra ele acordar as crianças e arrumar elas. Daí eu coloquei a minha roupa e eu fui ver as crianças pra ver se elas também já estavam acordadas e arrumadas. Daí a gente não achou a Rebeca no quarto dela. E ela tava no quarto da Maitê. E o Noah também tava lá no quarto da Maitê. Eles estavam arrumando a Maitê. Muito bovinhos, né, gente? O quarto da Maitê ainda não tá pronto, galera. Eu tô fazendo uns ajustes ainda. Então, desculpa qualquer coisa aí do quarto dela. Mas, enfim. Depois, misericórdia minha, vou estratar o caos. Enfim, depois eu peguei a Maitê. E a gente já foi pra loja. A loja é muito bonita, gente. Então, só faltou atendente. Daí a atendente chegou. E o Luke disse que ia ter que trabalhar, que era uma emergência de trabalho. E eu falei que tava tudo bem. Só que falei pra ele voltar antes da gente ir pra uma festa. De um churrasco lá. Porque depois a gente ia pra um churrasco da Tocamarina. Que ela tinha nos convidado. Então, a gente ia. Bom, enfim. Depois as crianças começaram a comprar as coisas. As crianças compraram cola e marca-texto. A Rebeca pegou o marca-texto rosa. E o obrigatório, que era o amarelo. E o Noah pegou o verde e o obrigatório, que era o amarelo também. E depois de aproveitar e pegaram a caneta. Gente, vocês vão ver que depois que eles saíram da loja. Esvaziaram a loja da moça. Eu não sei se ela vai deixar a gente voltar ano que vem. Mas tá tudo bem. Depois eles pegaram um lápis que tinha essa borrachinha em cima. O Noah pegou esse de gatinho. E a Rebeca pegou de patinha de gato. E eu achei muito fofinho. Que teoricamente tá combinando. Depois o Noah tava escolhendo o estojo. E ele não achou nenhum bonitinho. Porque teoricamente ele disse que era tudo de menina. Mas depois ele gostou desse azulzinho aí. E ele pegou. Depois a Rebeca pegou o que tava na frente também. A Rebeca não gosta nada de muito colorido. Então aquele estojo de arco-íris não era muito a praia dela. Depois disso... Ah não, gente. Ela pegou o outro. Que é um estojo combinando com o estojinho de maquiagem dela. Então ela pegou esse. E eu achei bem bonito. Depois as crianças pegaram a agenda. Que tava sendo obrigatório pra qualquer recado. Porque a gente não ia ter grupo no WhatsApp do Touka. Então, enfim. Depois as crianças pegaram a mochila. Gente, eu acho que eu já sabia que a Rebeca ia pegar a mochilinha rosa. Porque o material dela tá muito fofinho. Só o estojo que não tá rosa. Enfim. O Noah pegou essa mochila mais estranha. Em minhas palavras. Mas eu achei até que bem bonita. Porque o Noah, ele vai fazer aulas depois da escola. Aulas extras. Extracurricular. Então ele precisa de uma mochilinha maior mesmo. A Rebeca também pegou um caderninho de artes. O Noah ia pegar também. Mas eu falei que ele não ia precisar. Depois todo mundo pegou uma tesoura. E um pouquinho de lápis. E eles pegaram os cadernos do ano. Porque precisa. Então eu não vou falar os cadernos que eles pegaram. Eu só vou falar que os de uma cor só. É caderno obrigatório mesmo da escola. E quando a gente chegar em casa. A gente vai mostrar, tá gente? A gente não. A Rebeca e o Noah. Vão mostrar detalhadamente o material deles. E, bom. Depois eu paguei. E a gente já voltou pra casa. Lavínia, cadê o look? Gente, eu disse que ele tá trabalhando. E a gente vai se encontrar lá no metrô. Porque a gente acordou cedo pra comprar o material. E depois vai ir pro metrô pra ir pra casa da Toca Marina. E gente, se você não viu o vídeo. Eu nem sei se tá postado ainda. Se você não viu o vídeo do churrasco. Vai lá ver. E se não foi postado. Fica de olho pra ver quando vai ser postado. Porque vai ter a minha participação. Enfim, depois que a gente pagou. A gente foi pra casa. E a Rebeca tá mostrando o materialzinho dela, gente. Ela comprou esse caderninho roxo. Que eu achei muito fofo. Esse caderninho vermelho. Ela também pegou o caderno obrigatório do ano que ela tava estudando. Ela pegou o lápis. A cola que vocês já viram. Os marcatextos. A caneta, gente. Que é a única coisa que ela pegou colorida, assim. Os lápis. Que ela pegou só os lápis que ela ia querer. O caderninho. A agenda. O estojinho. Muito fofo. Dá pra você ver o estojo lá atrás também. E ela já aproveitou e organizou as coisinhas no estojo dela. E depois ela pegou os lápis que foi rosa. Foi vermelho. E foi o azul ali. Gente, eu adorei o estojinho dela. Ficou bem vibes mesmo. Que eu acho que era a vibe assim que ela queria passar. Enfim. Voltando ao tour do material. Eu espero. Ah não, gente. Ela tá arrumando a mochila. Eu acho que ela parou só pra arrumar a mochila. Mas tá tudo bem. Ela colocou os livrinhos. Ai, gente. Que fofa. Daí, esse é o livrinho de artes dela. Que já tá com algumas colagens, por sinal. E a tesourinha dela que não cabe no estojo. Então ela colocou mesmo na mochila. E colocou o estojo. Praticamente, esse é o material 2023 da Rebeca. Então agora a gente vai pro material 2023 do Noah. Bom, o Noah pegou essa caneta que vocês já viram. Ele pegou os marcateços também. A cola, o lápis, a agenda. Os cadernos obrigatórios. Que foi esse ciano e esse azul. E ele pegou o estojinho. Gente do céu, ele mostrou muito rápido. Então nem pra mim falar. Mas acho que vocês viram, né? Mas misericórdia. Enfim, daí tá aí ele organizando as coisas. E... Ai, gente. A tesourinha dele coube no estojo. Acho que é porque ele não colocou tanta coisa. Gente, acho que ele colocou as mesmas coisas que a Rebeca. Enfim, né? Não é a mesma. A vocês viram. Música Música E depois eu coloquei a sacola no quarto da Moite porque eu vou usar pra alguma viagem e essas coisas. Então depois o Noah tocou um pouquinho de guitarra que ele estava aprendendo pela internet. E pra quem tá aprendendo pela internet tá muito bom, gente. E, bom, foi isso o vídeo. Agora a gente vai pro churrasco da Toca Marina. Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau. Música 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 Música